Abel, boa noite. Hoje tivemos um gol do Dudu, que já é um ídolo da torcida, e um do Vanderlan, que está começando a sua carreira. Quão importante é para o Palmeiras, nessa caminhada do Campeonato Brasileiro, esse equilíbrio entre jogadores experientes e os mais novatos? É muito importante. Eu acho que vocês já entenderam que a nossa equipa, o nosso elenco, assenta nessa estrutura de experiência de jogadores mais velhos e que passam essa mesma mística e essa vontade do clube, como o Dudu, e eu fiquei muito contente que ele hoje pudesse fazer golo também para recuperar a confiança dele, porque nós sabemos que ele tem muito para nos dar. E depois, no lado oposto, ter jovens como nós temos, que treinam-me também todos os dias com jogadores experientes, como é o Everton, como é o Gomes, como é o Luá, como é o Zé, como é o próprio Rony, que é uma das nossas referências, e os jogadores entendem que para estar neste clube, para estar neste grupo, não chega só a ser bom jogador. Isso é, não chega. Temos que estar comprometidos com a equipa, temos que perceber que ninguém está acima dos interesses da equipa, temos que perceber que todos nós trabalhamos para um bem comum, jogando 90 minutos, jogando 3 minutos, não jogando, trabalhamos todos para um bem comum e quando assim é, ficamos sempre muito mais próximos das nossas conquistas. Agora, claro que é extremamente importante ter jogadores como o Falaste, como o Dudu, como o Luá, como o Gomes, como o Everton, como o Zé, como o Rony, como o próprio Mike, como o Rocha, jogadores que têm experiência, que sabem o que é que significa este emblema, que sabem o que é que significa este clube, e logicamente que estes moleques que estão agora connosco e que desde que nós chegámos treinam connosco muitas vezes, uns agora fixaram-se, e isso é o futuro deste clube, as pessoas, às vezes quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam, professor, porque é que estão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém, ouço que, ah, o Palmeiras procura guarda-redes, o Palmeiras tem 3 guarda-redes top, o Palmeiras não procura guarda-redes nenhum, e quem diz isso é mentira, mas podia falar noutras posições, e desde já vos digo que para o ano, se contratarmos, contratamos um, dois jogadores, não mais. Se contratarmos, se, estou a falar no se, e portanto vamos valorizar todo o trabalho que é feito, vamos valorizar a academia, criticam-nos, porque nós não apostamos na academia, não é? O que é falso, o que é mentira, portanto nós vamos fazer muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas, porque acreditamos nos jogadores que temos, e valorizarmos todo o nosso trabalho que é feito dentro do clube, não só pelo treinador, mas por toda a estrutura, pela nossa direção técnica, pelo nosso clube, e é isso que nós vamos continuar a fazer, e esse é o futuro do clube.